Bom dia! Começando o dia pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a Mãezinha que insiste em nos orientar e proteger. Ouçamos o que ela tem a nos dizer hoje. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, Senhor, bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por todas as famílias Santa Mãe de Deus, para que comecem em casa a verdadeira fraternidade cristã. Santa Mãe da Igreja, roga pelos filhos e pelos pais, para que tenham os seus exemplos em Nazaré. Rogai pelas mães abandonadas, pelas mães sofridas e sem família, pelos órfãos sem amor. Rogai pelos pais humilhados e explorados, todos os doentes e desempregados. Rogai pelos sem teto, sem pão, sem instrução e sem defesa. Rogai pelas crianças que não podem nascer. Rogai pelos pais que não podem criar seus filhos com decência. São tantas as ameaças contra a família, mostra que és nossa mãe, e pede a Jesus por todos nós. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro, em vós me acolho e, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia, e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu aos três pastorinhos, eles descreveram assim a visão. Parecia ter uns 18 anos a senhora, rodeada de claridade fulgurante. Seu vestido era de uma alvura puríssima, assim como um manto ornado de ouro, que lhe cobria a cabeça e grande parte do corpo. O rosto sobrenatural e divino, estava sereno e grave, com uma sombra de tristeza. Em suas mãos, uma cruz de ouro com um terço em contas que pareciam pérolas, e de seu corpo, especialmente do rosto irradiavam feixes de luz, incomparavelmente superior a qualquer beleza humana. No começo as crianças se assustaram, mas Nossa Senhora de Fátima as tranquilizaram, dizendo para não terem medo, e que ela era do céu. Nossa Senhora disse para rezarem o terço todos os dias, para alcançarem a paz e o fim da guerra. A mensagem de Fátima é uma mensagem de conversão e arrependimento. Nossa Senhora de Fátima insiste na oração do terço. Ela disse que o comunismo só cairia depois de muita oração. Oração de Nossa Senhora de Fátima que rezamos até hoje. Em uma das aparições, Nossa Senhora ensinou esta oração aos meninos. Ela foi acrescentada na reza do rosário. Quando rezarem o terço, digam após cada mistério, Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Após a terceira aparição, o povo começou a acreditar, e cada vez mais se aglomeravam mais pessoas, chegando a mais de 30 mil na última aparição. Milagre de Nossa Senhora de Fátima Na sexta aparição, Maria Santíssima disse a Lúcia que naquele local, com o dinheiro das doações, deveria ser construída uma capela com o nome de Nossa Senhora do Rosário. E quando ela se levantava suavemente para ir embora, o sol apareceu entre as nuvens como um grande disco prateado, brilhando muito, mas sem cegar as pessoas. Começou a girar vertiginosamente e suas bordas se tornaram avermelhadas espalhando raios de fogo, de modo que sua luz refletia nas pessoas e nas árvores, e foi vista até 40 quilômetros de distância do local das aparições. Por três vezes o sol girou e se precipitou sobre a terra, e todos com medo, pediam perdão para Deus. O milagre durou cerca de dez minutos. A partir desses acontecimentos, a devoção à Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, aumentou, se difundiu para o mundo todo, e hoje, em seu enorme santuário, todos os peregrinos vão fazer seus pedidos, agradecimentos e orações. Oração à Nossa Senhora de Fátima Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos, os tesouros de graça contidos na prática de vosso rosário, incutir profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter com essa devoção, para vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da vossa redenção que nela se comemora, nos aproveitemos de vossos preciosos frutos e alcancemos a graça, que vos pedimos nesta oração, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Amém. Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos em cada lar que esta oração chegar. Que hoje o amor aconteça, o bem prevaleça e o nosso coração transborde de paz. Bom dia a todos!